A Bíblia diz no Salmo 139 Verso 14 a seguir Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme No teu livro todas essas coisas foram escritas As quais iam sendo dia a dia formadas Quando nem ainda uma delas havia Aqui está falando da formação do ser humano Dentro do ventre da sua mãe E infelizmente o aborto Ele virou praticamente uma máquina De fazer dinheiro E este é o motivo pelo qual Muitas pessoas não querem Acabar com esta prática terrível Assassina E totalmente Desumana O aborto Queridos Ele mata mais do que as guerras Foi feita uma pesquisa Realizada na década de 1980 E aponta para o fato de que a morte de americanos Os maiores conflitos dos Estados Unidos Mataram em 1.456.000 americanos Mas somente nos anos de 1973 A 1990 Cerca de 25 milhões e 200 mil Crianças foram vítimas Da prática do aborto E eu digo crianças Porque um feto é comprovadamente Um ser humano É uma É uma Prática criminosa E cruel E é uma violência Sem limites Aos inocentes Que não tem como se defender Bem, dentro da Bioética Na questão da medicina A bioética Ela abrange questões Como a utilização de seres humanos Em experimentos Então é estudado também A legitimidade moral Do aborto Deltanasa Por exemplo E as implicações Profundas De pesquisas e práticas No campo da genética Por exemplo Agora Preste atenção no que eu vou dizer para vocês Agora Nesse exato momento O aborto Conforme diz Hélio Angotini Angoni Angotini Me perdoem Que é um médico Cristão Ele diz que O aborto É uma máquina De fazer dinheiro Isso é uma Grande Grande Verdade Eis a equação Um bebê No útero De sua mãe E um carniceiro Ávido por dinheiro Assim se obtém Duas vítimas Sem muito esforço Então essa pessoa Vai ter como vítima A mãe E o filho Algo extremamente Sangrento Mas lucrativo Para quem executa O ato Não seria Então um exagero Dizer que Realmente o aborto É uma máquina De fazer dinheiro Os médicos Se pode ser Chamados assim Os médicos Aborteiros Ganham muito dinheiro Com isso Nos Estados Unidos E por que não dizerem Todo o mundo Né Essas pessoas Que são chamadas De médicos Elas matam fetos E bebês Por conta Da caridade De sua Amada E maravilhosa Alma Né Eles fazem um favor Segundo eles Para a humanidade Então e por exemplo A empresa É Uma mega empresa Né É chamado Em português Paternidade Planejada Né PP Tá Eu vou colocar A sigla PP Para você entender Paternidade Planejada Vinda do inglês Ela é fundada Por uma Por uma Eugenista Chamada Margaret Sanger Ok E Ela Simplesmente Fundou essa empresa E Os lucros São extremamente Exorbitantes Por exemplo Ela realizou 323.999 Abortos Em 2014 E ceifou 888 Vidas Por dia Ou seja Uma vida A cada 97 segundos Um prodígio De carnificina Né Toda Essa estatística Ela é comprovada A gente pode Deixar para vocês Aqui Uma fonte Para você Averiguar Os fatos Ok Mas Foi também Responsável Essa empresa Por um terço Dos abortos Realizados Nos Estados Unidos Em 2011 Ou seja 333.964.000 Em 1.600.000 De mortes Fez em 2011 Até 2014 Até 2014 1.314.728 Abortos E ofereceu Mais de 1.300.000 De kits De contracepção De emergência Isto é Abortos Farmacológicos Farmacológicos Ok Verdade Seja dito Aborto É o holocausto Contemporâneo De nossos dias O holocausto Dos indefesos Esta empresa A PP Ela é Ótima Em praticar A maldade E ousa Estimular Cada vez Metas Para a sua Empresa Quantos Bebês Precisam Morrer Por ano Olha Stalin Da Rússia Ficaria Muito triste De ver As suas mortes Comparadas Com esta Empresa E paternidade Planejada Sinceramente Apesar De a organização Se declarar Uma organização Sem fins lucrativos Sua orçamento No bienio De 2014 A 2015 Foi de apenas 1.3% Bilhão De dólares Ai meu Deus do céu Dessa montanha De dinheiro 554 Milhões De dólares Saíram Dos cofres Públicos Sustentados Até mesmo Por muitos Cristãos A favor Da vida Como se não bastasse O lucro Imoral Obtido Com a matança De milhares De fetos A PP Ainda foi capaz De fatorar Com a venda De pedaços De vítimas É um verdadeiro Açougue De gente Em uma Grotesca Negociação Estimulam Preços Para a fígados Rins E cérebros Com laboratórios Com laboratórios Interessados Mas se não deu certo De abortar Sem problemas Há como lucrar Enquanto são crianças Como mostra Uma cumplicidade Com a prostituição Infantil Abortemos as crianças Das crianças Com tanto dinheiro Com tanto dinheiro Na jogada É claro que os Aborteiros E os abortistas Lutarão com Unhas e dentes Para que esse negócio Continue Porque afinal de contas Há milhões E para não dizer Bilhões De dinheiro Envolvido Com esse tipo de coisa Toda essa causa Genocida Ela é justificada Ou pelo menos Ela tenta Se desculpar Praticando alguns Atos De Atos sociais Com desculpas As organizações Promovem Algumas Alguns Atos sociais Os serviços De saúde Prestados Pela PP Incluíam Campanhas De prevenção Contra o câncer De mama Acompanhamento Pré-natal E referência Para adoção Contudo Antes que uma lágrima Sua corra Pela sua face Perceba Que isto É apenas Algo simbólico A sangrenta Realidade É que 94% Do que a PP Ganha É pelo aborto Apesar de divulgar Uma cifra mágica De apenas 3% De seus serviços Que estejam Praticamente Só os 3% Ligado A serviços De abortos A análise Estatística Ela revela Justamente A manipulação De dados Concerente a isso Um pacote De serviço Pré-natal É contado A cada visita Como serviço Isolado Um atendimento Com diversos Procedimentos Conta com diversos Diversas maneiras De burlar De burlar Essas estatísticas Interessante Que Nós temos Pessoas Que são Totalmente Pró-abortistas Elas são A favor Do aborto Como por exemplo Aquela candidata A presidente A presidente Da república Nos Estados Unidos Hillary Clinton A progressista Que ela Procurou De todas as formas Através Dos seus discursos Validar A questão Do aborto Bem É Interessante Que 79% Tem uma estatística Aqui Mostra que Instalações Abortistas Ficam nas Periferias Dos Estados Unidos Onde Habitam Negros E Latinos Interessante Que para Cada criança Branca Abortada São abortadas Cinco crianças Negras É possível Aceitar Até mesmo Doações Destinadas Em especial A aborto Seletivo De determinados Grupos Éticos É isso mesmo Que a gente Está vendo Pessoal Alguém pode Doar dinheiro E solicitar Que seja Utilizado Preferencialmente Para matar Os filhos De famílias Negras E Latinas Bem A próxima vez Que você Questionar A razão De o Aborto Ser Tão Defendido Por certos Grupos Tenha em mente Que ao contrário De cuidar Das pessoas E aliviar As pessoas E trazer Consolo As pessoas Matar É muito Fácil E além Do mais É bastante Lucrativo Ok Fique na paz E que Deus Tenha misericórdia Desta Humanidade Caída E aí A A A A A A A A Obrigado.